Carlos Silva, ele bota aqui, até quando existirá o golpe nas seguradoras pelas concessionárias? Pois o preço das peças é proibitivo ao cidadão comum. Para piorar, não possuem quantidade de peças em relação à quantidade de motos. Golpe nas seguradoras... Ah, tá. Desculpa, eu li errado. Golpe nas seguradoras pelas concessionárias. Carlos, é o seguinte, eu já expliquei isso aqui, não tem problema explicar de novo. Existe o culpado do preço das peças, é o Estado, é o governo. Governo. Eu vou trazer essa informação aqui com um dado correto. Qual é o imposto que incide nas peças? Eu ainda não tenho essa informação específica. Qual é a alíquota? Mas eu vou trazer. Eu vou trazer essa informação. E eu vou fazer um conteúdo falando da alíquota do Estado. Então, o maior vilão disso tudo é o Estado. Porque não existe isenção de peças. Existe isenção para você montar a moto na Zona Franca de Manaus. Certo? Se você trouxer a moto desmontada no regime CKD, você tem isenção da moto. Certo? Mas não tem da peça. A peça avulso que você compra não tem isenção. Então, o imposto está lascando. Por isso que aqui a peça é cara. Então, não é o concessionário, cara. O concessionário tem que comprar uma quantidade de peças para deixar lá em estoque. Mas ele não sabe... Ele sabe quais as peças de fluxo, mas por que ele vai comprar um bloco ótico do farol de uma moto, se ele não sabe se vai sair no mês? Por que ele vai gastar esse dinheiro? E por que a montadora? A montadora deveria ter um centro de distribuição, porque hoje em 24 horas, 48 horas, a empresa recebe. O concessionário pede. Se o centro de distribuição foi em São Paulo, por exemplo, de uma montadora X, ela consegue despachar para todo o país em 48 horas. Consegue. Via aérea. Acabou que paga mais caro. Enfim. Ou em 15 dias, dependendo do local. Mas qual o problema? As montadoras não têm centros de distribuição. A maioria das montadoras não tem. Uma minoria tem. JTZ tem. Suzuki tem. Honda tem. Yamaha tem. E a Honda e a Yamaha ainda têm a rede de indústria de paralelo, peças paralelas. Mas algumas outras, as outras, a maioria não tem. Ou seja, Royal, PED, na Índia, não tem centro de distribuição. Bajad não tem centro de distribuição. Então, essas montadoras... Shinerai tem centro de distribuição, que é aqui em Pernambuco. Então, algumas montadoras não são estimuladas a poder ter esse centro de distribuição, porque é caro. Então, como é que você vai trazer milhares de peças, sendo que o imposto em cima dessas peças é gigantesco, e eles não sabem qual é o fluxo dessas peças, sendo que você ter peça parada é dinheiro imobilizado. parem de pensar somente como consumidor. Pensem como o empreendedor também, que não tem estímulo nenhum do Estado em relação à redução de imposto. O Brasil é um país escroto com o empreendedor. O Brasil é escroto porque é em cascata. Ele é escroto com o empreendedor, que o empreendedor é escroto com o consumidor. Então é isso, galera. Não é a questão do golpe das concessionárias nas seguradoras, é o golpe do Estado em cima do empreendedor. O Estado brasileiro aplica o golpe em todas as montadoras, e as montadoras simplesmente repassam o golpe. Golpe entre aspas. O golpe é um imposto. É isso que eu quero dizer, para não tomar nenhum processo dizendo que é golpe. O golpe, que é entre aspas, é o imposto. Então o Estado bota o imposto lascando em cima das montadoras, que vem assim, pô, não vou trazer tanta peça assim não, porque é caro. Eu vou deixar lá não sei quantos milhões imobilizados. Aí você pensa, consumidor, mas é sua obrigação. Eles não fazem isso. Tanto que você pede a peça, você tem que esperar 60 dias, 30 dias. Dane-se. Por quê? Porque é caro. O imposto é altíssimo. Então a culpa disso tudo, Carlos, é do Estado brasileiro. O governo, que é escroto, bota um imposto absurdo. Eu vou dar um exemplo que é... Só para vocês entenderem, eu vou colocar o absurdo, tá? O absurdo não é o convencional. O absurdo é o absurdo. Eu conheço proprietário de Porsche. Já trouxe aqui meu amigo Marcelo Faverani, que tem um canal chamado Marcelo Faverani, que é um amor de pessoa. Ele já teve dois Porsches, e ele é colecionador de carros. Hoje ele tem um Porsche, 2009. Que ele mesmo faz a manutenção, inclusive assistam no canal dele. Marcelo Faverani é um dos melhores canais de carro do YouTube. Eu não estou brincando. Esse cara, eu tenho o maior orgulho de dizer que é um amigo querido. E ele mesmo faz a manutenção do Porsche. Se você nunca viu o cara meter a mão na massa mesmo e abrir, fazer troca de peças do Porsche, do próprio Porsche, ele faz. Porque ele é mecânico. E ele compra as peças do Porsche dele lá fora. É mais barato. Mesmo ele pagando imposto. Ou seja, ele faz a importação legalmente e ele compra filtro de óleo. Imagine o filtro de óleo de um Porsche, galera. Vocês têm noção de quanto é o filtro de óleo de um Porsche? Vocês têm noção de quanto é o filtro de ar, filtro de óleo, peças de troca programada, a pastilha de freio de um Porsche? Ele faz tudo isso e ele não é milionário. Não é. O cara é milionário. Ele não é milionário, gente. Ele comprou esse Porsche em 2017, quando ainda era viável comprar um Porsche. E ele tem esse carro desde 2017. É um cara muito batalhador. Mas por que ele consegue manter o Porsche? Porque ele mesmo faz a manutenção. Ele mesmo. Ele compra as peças lá fora e lá fora é muito barato. É barato. Ele compra na Alemanha, ele compra nos Estados Unidos e é barato. Peça. Porque lá nos Estados Unidos ou em outros países a peça é barata. O que é caro é a mão de obra. E o que é no Brasil? O Brasil é o Porsche mijando no cachorro. A mão de obra é barata e a peça é cara. Isso é loucura. A loucura. Por quê? Vamos lá. Vamos pensar? Porque o Estado, ele prefere meter o imposto na peça que ele é garantido do que no serviço. O governo, o Estado, ele sabe que ele vai meter o imposto, ele vai ganhar lá na peça. Claro que ele não vai perder, ele vai ganhar nos dois. Ele vai meter o imposto na peça, ele vai meter o imposto na mão de obra, no serviço. Mas o que é mais garantido para o Estado? Botar um imposto sacana e escroto na peça ou contar que o serviço vai ser prestado? Pensem nisso. Então é muito mais garantido para o Estado enfiar a faca na peça, no imposto, na peça, na importação dessa peça, lá no importador oficial, Porsche do Brasil, o que quer que seja, ou no importador oficial da Porsche, aqui no Brasil, e meter um imposto sacana, escroto, absurdo, do que liberar o imposto, diminuir ou botar uma alíquota bem baixa para estimular o consumo, para estimular a mão de obra, para você botar um imposto alto na mão de obra, para essa mão de obra ser mais valorizada até, que é o que ocorre em alguns países desenvolvidos. E aí você gerar mais emprego, você gerar uma renda melhor, mesmo que o imposto seja um pouco mais alto, que é essa a tendência, né, de países mais desenvolvidos. Por isso que lá fora é muito mais barato você comprar peça do que aqui. A mão de obra lá fora é valorizada. A hora homem de um mecânico é muito valorizada. Por isso que vocês veem em alguns países, é o... Do it yourself, né? Do it yourself. Você mesmo vai lá e conserta. Por isso que norte-americano, você vê lá na garagem, ele sempre tem aquele kit de ferramenta, que é caro. Você levar uma máquina dessa para fazer a manutenção, para trocar um óleo. O caboclo faz na oficina, na casa dele mesmo. Ele compra lá as ferramentas e ele mesmo troca, como o Faverani faz. Então, eu estou citando o absurdo. O que é o absurdo? É um super carro com um cara que eu conheço e que tem um canal, Marcelo Faverani. Vão lá, assistam. Vejam com os seus próprios olhos, ele fazendo manutenção. E o Marcelo é um amor de pessoa. Já veio aqui no canal bater papo comigo. Recentemente, mês passado. E ele mesmo mostra lá, ele fazendo a manutenção na suspensão do carro. Ele tem elevador. Ele tem elevador dele, cara. E ele tem vários carros, tá, gente? Vão lá, assistam. Privilegiem esse amigo meu, que é o Marcelo Faverani. E vocês vão achar isso... Vocês vão entender tudo que eu estou falando. E o Marcelo, ele mostra as peças que ele comprou, quanto ele pagou. Então, se aqui no Brasil nós tivéssemos um imposto justo, eu não estou dizendo que é para não pagar imposto. Eu não sou de dizer assim, imposto é roubo. Eu quero pagar imposto, mas eu quero pagar imposto justo. E que o cara que vá fazer a manutenção, eu pago para ele com gosto. Se é para pagar mais caro para o trabalhador, eu pago. É mais caro a mão de obra? Eu pago. Pago com gosto. Porque eu vou estar fazendo a economia girar. Mas a peça... Aí sabe o que gera? Quando você tem uma filosofia dessa aqui do governo brasileiro, você trava tudo. Aí as montadoras não trazem peças, aí fica sob demanda. Ou seja, você pede e espera 60 dias a peça chegar. Fácil, né? Ah, esse país aqui está perdido. Fácil, né? E aí